E o que é a Federação Galáctica? Pois bem, a Federação Galáctica está no comando de tudo. No comando de tudo. São diversas raças extraterrestres operando aqui no nosso plano físico, nos planos extrafísicos também. São diversas raças trabalhando em conjunto, sirianos, arquitorianos, até mesmo greios, alguns tipos de reptilianos também, algumas raças de reptilianos, nem todos são maus. Então, todos trabalhando em conjunto, tem uma administração de seres evoluídos, pleiadianos, talouques, enfim. Então, a Federação Galáctica é uma administração de extra, seres evoluídos, chamamos de extraterrestres, e eles estão aí no comando de tudo. Então, essas inteligências que interagiam com os profetas bíblicos e vêm nos auxiliando no decorrer desses anos, de tempos sem tempos. O planeta não era nem formado ainda, estava em processo de formação e já transitava a OVNI, o UFO, para lá e para cá. Então, a Terra nem sonhava em se formar. Então, já tinha, esses seres já existiam. Então, a Federação Galáctica é uma administração de seres, fazendo um resumo de seres extraterrestres, que estamos auxiliando. Se não fosse isso, Wagner e todos aqui presentes, o planeta já estava destruído, já não tinha mais ninguém aqui na Terra. Então, existe, por exemplo, até mesmo os industrializados, nossos alimentos, até isso, não é? Acaba com o nosso corpo biológico, esse veículo físico. Então, até mesmo aí entra a Federação Galáctica, os extraterrestres, as naves adensam, e sempre quando vemos os UFOs, a gente está sempre fazendo o trabalho aqui na Terra, como eu mostrei no início da live. Então, eles jogam anticorpos para nós, para fortalecer o nosso corpo, senão não vivemos 100 anos, por causa das porcarias que a gente come, dos industrializados. Então, a Federação, ela vê tudo isso. Então, eles estão de olhos aqui na nossa 3D, e também, vamos dizer assim, coordena, comanda as cidades astrais, por exemplo, umbral, penumbral, e, por exemplo, estamos aqui na 3D, eles assessoram a 4D, 5D, a 6D, então eles estão ali no topo, é uma administração, comando galáctico, ela é uma administração. Então, eles nos auxiliam, estão nos auxiliando como nunca nesse período aí de transição. Bom, não, Wagner, acho que deu para aí resumir bastante aí no que é transição, que é o comando galáctico. Lembrando que existe o comando galáctico da nossa galáxia, mas existem infinitos comandos galácticos. São infinitos. São várias administrações, são infinitos comandos. E como que os extraterrestres, eles vão ajudar nesse momento que nós estamos passando agora? Então, justamente, eles ajudam, até citei o exemplo do furacão que se formou na costa do Rio Grande do Sul, eles amenizam as tempestades, por exemplo, os rufos que entram dentro de vulcões, um exemplo disso, no vulcão Popocatéptico, no México, um exemplo disso foi na Ilha de La Palma, quando o vulcão Cumbre Vieira estava em muita, em muita atividade, que foi registrado, foi visto um óvni cilíndrico, foi registrado ufos dentro do vulcão em atividade, e eles auxiliam em todos, em todos os aspectos, eles auxiliam no clima, e, como eu disse, se não tivesse o auxílio deles, não tinha mais ninguém aqui na Terra para contar a história, eles destroem meteoros, por exemplo, o fato de eles entrarem em vulcões, eles amenizam a tensão das placas tectônicas, senão a geologia da Terra é muito instável, o planeta já tinha acabado em terremotos, então eles estão sempre aí, cada um com a sua especialidade, reptilianos são mestres em geologia, temos, por exemplo, o GRACE também, que são mestres em tecnologia, por isso que um dos exemplos que a maior parte de implantes também são GRACE, então cada um tem uma, os GRACE também são excelentes, são mestres na genética, então eles estão sempre nos auxiliando, nesse período de dificuldade, de várias formas, de várias maneiras, por exemplo, tem aplicativos que acessam satélites meteorológicos e vira e mexe tem sempre objetos imensos, objetos estranhos, em cima de cidades, claro, estão nem na frequência espiritual, não na frequência física, mas na frequência espiritual que o satélite consegue registrar, então eles estão ali amenizando as condições climáticas, amenizando as condições atmosféricas, por exemplo, a Yellowstone, muitos tremores em Yellowstone, então ele estaria para explodir, só dando um exemplo, então os ovnis vão lá, por exemplo, entram dentro da cratera desse subvulcão em Yellowstone e aí fazem o trabalho para ele poder, para a gente poder ganhar mais um tempo, a gente está conseguindo entender o que eu estou dizendo, então é isso que eles nos auxiliam dessa forma, dessa maneira. Obrigado.